Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra entra no ar neste momento. Hoje nós teríamos uma live especial para os membros do canal, porém, devido a que aos ajustes em relação aos horários dos vídeos, não consegui. Porém, amanhã, 8 da noite, vai acontecer aquele nosso bate-papo com os membros ali durante os 30 minutos iniciais, depois a live será aberta para todos os seguidores aqui do canal. Então amanhã, uma livezinha para a gente conversar sobre Botafogo e para os membros, como eu falei semana passada, a galera que colabora, todo mundo colabora muito o canal com os likes, com as inscrições, mas os membros, eles dão aquele suporte para que eu possa viajar, para que eu possa fazer algumas outras coisas aqui no canal, comprar equipamentos para ter uma estrutura bem bacana e nada mais justo do que, às vezes, a gente fazer aqui algumas coisas específicas para os membros do canal. Então amanhã, 8 da noite, live especial para os membros. Assim que acabar a live com os membros, a gente vai ter um papo aqui com o restante da galera que acompanha o canal do TF. Nesse nosso vídeo de agora, quero falar sobre um ponto bem importante. O Botafogo conseguiu ali outro fato muito bom para a sua gestão, inclusive com uma nota oficial colocada em seu site oficial. Vamos a ela. Informe de gestão. Plano apresentado pelo Botafogo no RCE é definido no TRT. Valores que serão quitados pelo clube junto a credores em 2022 devem ultrapassar os 15 milhões de reais. Entro aqui na nota do clube. Com gestão e responsabilidade, o Botafogo deu um importante passo nesta terça-feira para organizar as dívidas e cumprir a sua responsabilidade como SAF. O clube obteve uma grande vitória no Tribunal Regional do Trabalho, da primeira região. Foi deferido o Regime Centralizado de Execuções, o RCE, conforme o plano apresentado pelo Botafogo. Com essa decisão, os valores serão a serem quitados junto a credores em 2022 devem ultrapassar os 15 milhões de reais. O processo de quitação do passivo trabalhista será iniciado com a liberação de valores depositados judicialmente perante a Justiça do Trabalho. Abro aspas para o diretor-geral da SAF, Tayro Arruda. John Textor tem um sério compromisso com o Botafogo. É com grande satisfação que comunicamos esse importante movimento de gestão que nos permitirá honrar o acordo com os credores e cumprir a lei. Textor lidera esse tema com prioridade e essa é uma importante vitória para a SAF, para o Clube Social, para os credores e para a Justiça. Além disso, os créditos cadastrados contra o Botafogo de Futebol Regatas no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas passarão a ter a sua erribilidade suspensa. Esse é um importante passo para que o clube possa ter novamente certidões negativas de débitos, as CNDs. e fomentar as atividades sociais e esportivas, tanto na SAF quanto no Clube Social. Como ato contínuo à aprovação do regime centralizado de execuções, os pagamentos irão respeitar o ordenamento definido pela Justiça, como prioridades por idade, doenças graves, gestantes e acordos. De acordo com o plano, credores que oferecerem deságio sobre o valor da dívida terão preferência no recebimento das quantias. Notícia maravilhosa para o Botafogo e para nós botafoguenses e para aqueles amiguinhos da imprensa que costumam falar besteiras de que a SAF não era para pagar dívidas, era apenas para você arrumar uma maneira de passar a perna em quem você estava devendo. Aí, mais uma prova. Tudo de certo. O Botafogo vai pagar pelo menos 15 milhões de reais em dívidas nesse ano de 2022. E olha, setembro, outubro, novembro, dezembro, em quatro meses, 15 milhões de dívidas. Não está bom? Está ótimo. E esse outro ponto em relação às CNDs é algo bem bacana também, já que o Botafogo vai conseguir, através disso, ter projetos incentivados pelo governo, vai conseguir ter várias maneiras de você conseguir captar dinheiro para suas divisões de base também que entram nisso e também para os esportes olímpicos. Muito excelentes notícias para nós botafoguenses. É isso que eu falo, a SAF do Botafogo não é apenas o futebol. O futebol é importantíssimo porque a gente se baseia pela bola na rede. Porém, todos esses fatos de você conseguir ter uma condição de pagar as suas dívidas, de você ter o seu clube ali com tudo sanado, com tudo ajustado, meus amigos, não tenho o que reclamar. Sendo bem franco e sincero com quem acompanha aqui o canal do TEF, esse é o tipo de notícia que me emociona, porque há muitos anos a gente viu o Botafogo sofrendo para pagar dívidas, para ter um nome limpo na praça, e a gente está tendo ali o nosso Botafogo limpíssimo, pagando as suas dívidas. Isso é muito bacana. Roda a vinheta, daqui a pouco eu volto. E o Botafogo divulgou imagens do seu treinamento de hoje lá no CT Lunier, logo cedo dentro do nosso Almoço com o TEF, mostramos a foto do Rafael ali de volta aos trabalhos, porém, além do Rafael, nós tivemos duas imagens. Sauer, que está há algum tempo ali passando o período de transição, volta a aparecer imagens com chuteiras e trabalhando com o grupo. Não sabemos se ele terá condições de vestir a camisa do Botafogo contra a equipe do Coritiba. O que vai dizer se sim ou não serão os trabalhos na semana. Sauer, que veio para ser titular pela ponta direita do Botafogo, infelizmente passou por vários problemas físicos, né? Teve que fazer uma lesão, uma artroscopia no tornozelo, e depois também teve que fazer ali uma raspagem no mesmo tornozelo devido a uma infecção. Então, assim, o Sauer é um jogador que nesse ano a gente não pôde contar devido a problemas físicos. É um jogador importante que veio com essa importância para o nosso time, mas infelizmente não conseguiu vestir a nossa camisa. Outro jogador que há muito tempo, desde junho, desde a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra a equipe do América Mineiro, que também não veste a nossa camisa, é o Diego Gonçalves, jogador que marcou alguns gols no Campeonato Brasileiro e era até utilizado pelo técnico Luiz Castro em diversas oportunidades no Brasileiro desse ano, ele também se machucou e não teve oportunidades. É um atleta que deve ser ali uma opção no banco de reservas, mas também é outra opção que o técnico botafoguense tem. E quando você olha agora para o elenco, você tem várias e várias opções. O técnico Alvinegro, ele pode fazer ali várias utilizações. Por exemplo, no jogo do último final de semana contra a equipe do América Mineiro, quando ele tirou o Vitor Sá, que hoje vem sendo titular pela ponta direita, ele colocou o Piazon. E se você tiver o Piazon e no banco Gustavo Sauer como opções, certamente o Sauer é um jogador que pode ser até um pouco mais útil pela capacidade de construção por dentro que pode ter ali pelo lado direito. O Diego Gonçalves é outro jogador que pode dar também uma profundidade pelo lado esquerdo. Eu vejo hoje o Diego como a segunda opção, atrás ali do Luiz Henrique no banco de reservas. Mas é bom você ter jogadores disponíveis para o técnico, é bom você ter opções. E é assim que a gente enxerga, né? Botafogo tendo mais peças, colocando os jogadores ali com possibilidades deles vestirem a nossa camisa. Estou feliz, é muito bom você ver o Botafogo crescendo e essas peças aparecendo. Cadê o like? Cadê a inscrição? Ajudem o canal deste carecudo que nos fala e aquele recadinho. Inscrevam-se lá no Resenha Acontece. Você terá cortes acontecendo, muitas entrevistas bacanas ali nesse novo canal. Deste careca que nos fala. É o novo velho canal, porque o Botafogo no coração agora virou o Resenha Acontece. Então inscrevam-se lá, passamos os 35. Quem sabe até a estreia a gente não consiga bater 40. Pô, são 180 mil aqui. É a galera começar a se transferir pra lá, pro Resenha. E acompanhar as entrevistas, lembrando que... Lá vai ser para o público geral, não teremos apenas entrevistas, só sobre o Botafogo. Mas vamos conversar com gente do esporte, muitas entrevistas também. No meio, só um spoilerzinho. As primeiras três entrevistas, nós teremos um esportista, um cantor e um humorista. Vocês vão curtir. Vão curtir mesmo, tenho certeza. O jornalista Jorge Nicola colocou em seu canal no YouTube que Botafogo, Corinthians e Grêmio foram as equipes brasileiras que procuraram o Coediar nesta temporada. E realmente, o Botafogo olhou a possibilidade de trazer esse volante que está na equipe do Al-Hilal e tem seu contrato terminando no meio do ano que vem. O salário é alto, aproximadamente 1,5 milhão de reais, e ele terá o vencimento terminando no próximo ano. Com esse salário, dificilmente o jogador Coediar vai conseguir espaço aqui no Brasil. Ele vai ter que baixar pelo menos, no mínimo, um terço do que ele ganha para conseguir um espaço aqui. Gosto do Coediar, acho o volante interessante, mas não gastaria um centavo para trazê-lo no começo da próxima temporada. Se eu fizesse algum tipo de negociação, seria visando o meio do ano que vem, mas dentro de uma realidade financeira. Aqui hoje, eu não vejo o Botafogo com tanta necessidade, com todas as suas peças aptas, de ter um primeiro volante já no primeiro semestre. Acho que tem que pensar nisso mais para o segundo semestre, caso o Danilo Barbosa funcione, Tietê, Marlon Freitas, que vai chegar no começo do ano, também não tem uma adaptação. Fora isso, eu não vejo o Botafogo com necessidade neste momento, e visando o início da temporada de ter mais um primeiro volante. É isso, meus queridos, é isso, minhas queridas. Mais um Noite Alvinegra chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Tamo junto sempre. O canal do Tef feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus, mais dois vídeos aqui. E na descrição o link lá do Resenha com o Tef. Tamo junto, fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.